E sempre começa com aquele que você tem mais chance primeiro, depois vai... Fica guardando, não. Lá em casa a gente tinha a síndrome do bife. Lá em casa eu sempre guardava o melhor pedaço do bife pra depois, sabe? Você vai fazendo assim, esse pedacinho vai ser depois. Aí vem meu irmão, pegava. Eu te juro por Deus. Ele ia lá e pegava, fazia, oi, ele é maior que eu, dois anos maior. E aí se reclamasse, apanhava também. Apanhava. Aí se eu te reclamasse. E a grande sacada você vai sempre começando com o que você tem mais chance. Por que que acontece? Quando você começa com aquele que você tem mais chance, a sua chance de ter resultado é melhor. Isso vai criando um momento. Se você tem que fazer uma conversa de venda, de conversão com 10 pessoas, começa com aquele que já tá convertido ali, que fala assim, meu irmão, pelo amor de Deus, me liga. Por quê? Ah, não, vou deixar isso pra depois. Não, porque se você deixar pra depois, vai lá o seu irmão e pega ele. Você tem que sempre começar com as low-hanging fruits, com as frutas que estão embaixo do pé. Vai começando. Não fica tentando pegar a fruta que tá mais alta, não. Porque senão é um processo deplorável. Olha, deixa eu te explicar. Na verdade... Aí você faz aquele corte seco, né? Na verdade. É pegar a uma coisa na sua vida que funciona, ficar ligado. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a ficar presente. Falei, caramba, isso funcionou. E você intensifica ela. O que que funcionava? É, então a grande sacada é proteger minha criatividade. Como eu sou pago por criatividade, também, né? Eu sou um empreendedor, eu sou um empreendedor. Eu sou criativo na manhã, que é onde é a parte de doação. E à tarde eu sou o executivo. Então eu executo, eu lido com, né? O Diogo sabe disso aí. É uma pancada, coaching. A gente tava aí com o Diogo e tava tentando fazer um coaching nele de criar imagens que são... Que tem um milhão de alcance. Ele reagiu bem na primeira coaching e isso foi muito massa. E a imagem total de criação dele. E foi a primeira imagem que foi distribuída pra 361 mil pessoas ontem. Agora, antes, eu tenho um canal grande. Antes, eu tenho, sei lá, mil, duas mil curtidas. Essa teve dez mil pra onze mil curtidas. Mas aí foi um trabalho mais executivo. Não um trabalho criativo. Eu não criei aquele marco. Eu fui ele. Mas aí foi um trabalho de executivo, de motivação, de pegar alguma coisa. E aí, na minha empresa, é assim também. A gente tem um código de cultura, dez valores que a gente tem. E aí, em todo momento, eu tô tentando descobrir alguém que executou aquele código. Então, por exemplo, ontem a Ana executou o código de UAU. Que ela criou um UAU. Aí a gente recebeu um áudio de um cliente falando UAU sobre uma coisa que ela tinha feito. Aí eu chamei todo mundo. Gente, é isso aqui, ó. Vamos fazer mais disso aqui. Que é muito massa. Uma grande sacada é você pegar o que funciona na sua vida estranha, desencanado, que se aquilo é certo ou errado, e fazer mais daquilo. Independente do que o pessoal fala. Isso aqui é o empreendedor faz. Faz mais daquilo. Cara, ele tem que escolher muito bem. Mas mais do que isso, ele tem que estar constantemente ligado nas coisas que ele valoriza. E uma vez que alguém fez aquilo, nem que seja por acidente, ele tem que jogar esses dois spotlights aqui, ó, em cima e jogar. Falar assim, cara, é isso aqui que eu quero. Faz mais disso. Aí o pessoal, beleza. Não necessariamente... Antigamente eu falava, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não, agora eu falo, ó, eu quero... Eu não quero uma imagem assim preta e branca. Eu quero... O que que é? Qual o valor que eu quero? Integridade, valor muito grande. Valor UAU. De surpreender. Valor UAU é surpreendimento. Como é que você vai chegar nisso, se vira, tá falando isso com o Diogo, viu? Você escolhe as suas cartas. Ele tinha uma série de imagens que ele tinha que fazer. Ele tava indo uma, 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 na ordem que foi dado pra ele. Falei assim, cara, já que você... O importante não é que você faça a imagem, o importante é que você gere o resultado. Então escolhe as suas cartas. Opa, aqui é o Erico e nesse episódio eu vou falar sobre um livro que modificou a minha vida completamente. Virou ela de cabeça pra baixo. Em mais ou menos 2004 eu fui de Londres pra Florianópolis visitar um amigo meu que morava numa república e ele vira pra mim e fala assim, Erico, Erico, olha o seguinte, cara, você tem que ler esse livro. Aí ele vai lá e bum, me dá um livro pra ler. E o livro era...